E aí pessoal, tudo bem? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim! Vamos fazer mais um vídeo? Você está no canal Matemadicas e o meu nome é Eduardo Vou colocar aqui no cantinho para não precisar apagar E eu ensino vocês hoje a fazer uma divisão com vírgula Nossa senhora! Divisão com vírgula! Sabe aquele negócio assim? É, isso aqui! Ainda tem um negócio no meio assim com vírgula E o outro com vírgula aqui também Não é difícil! Vamos embora! Se você clicou naquele link do vídeo que estava resolvendo o exercício e caiu nessa divisão aqui 3,75 Dividido por 3 Como é que faz isso? Simples! Primeiro de tudo, vamos colocar na chave 3,75 Dividido por 3 Primeiro passo Igual as casas decimais Quantas casas temos aqui depois da vírgula? Uma, duas Aqui não tem É só colocar uma vírgula Uma, duas Agora nós temos duas casas depois da vírgula E duas casas depois da vírgula Depois desse passo, essa vírgula pode ir embora E aí a gente reescreve os números sem vírgula 3,75,375 Dividido por 300 E aí é uma divisão simples Vamos lá! A gente pega todo o número, porque esse número é maior do que esse Quantas vezes o 300 cabe dentro dos 3,75? Uma vez Escreve aqui embaixo Uma vez E subtrai Vai dar 5, 7 e 0 Ainda dá para continuar Essa divisão Acrescentamos uma vírgula aqui E acrescentamos um zero aqui Vamos continuar Agora é 750 por 300 Quantas vezes o 300 cabe dentro dos 150? Duas 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 vezes 300 600 Faz Fazemos a subtração A 0 5 E 1 Ainda dá para continuar Se a gente quiser, claro A gente coloca um zero aqui Mas não vai vírgula aqui Já tem uma vírgula Então a gente coloca um zero Sem fazer nada Apenas um zero aqui A mais Vou até colocar esse zero Em vermelho Um zero a mais E continua Quantas vezes o 300 cabe dentro do 1500? 5 5 vezes 300 1500 Redondo Fazemos a subtração 0, 0, 0, 0 Ok? Espero que vocês tenham entendido Essa divisão com vírgula Ela é muito simples Igual Primeiro passo Iguala as casas Iguala As casas Segundo passo Efetua Efetua As contas Pensa dessa maneira Que fica muito mais simples Ok? Você está no Matema Dicas Se inscreva no canal É novo E tem muito exercício resolvido Para vocês Um abraço Tchau 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 Tchau